O que queremos fazer neste vídeo é tentar determinar quanto é o seno de 7π sobre 12, sem usar a calculadora. Vamos primeiro visualizar 7π sobre 12 no círculo trigonométrico. Um dos lados do ângulo vai ser ao longo do eixo do x. E se formos diretamente para cima, aqui no eixo dos y, temos o π sobre 2, que é a mesma coisa que 6π sobre 12. Então, temos de adicionar 1π sobre 12 para chegarmos aqui. Então, este é o ângulo cujo seno estamos a tentar calcular. 7π sobre 12 radianos. E o seno dele, pela definição de seno no círculo trigonométrico, é a coordenada y do local onde este lado do ângulo intercepta o círculo de raio 1. Isto é um círculo trigonométrico, que é um círculo com raio igual a 1. E aqui é a coordenada y, que corresponde ao seno do ângulo. Outra forma de pensar no assunto é considerar o comprimento deste segmento de reta. Coloquem o vídeo em pausa para tentarem sozinhos. Vejam se conseguem usar os vossos poderes de trigonometria para determinar o seno de 7π sobre 12, ou o comprimento deste segmento de reta à magenta. Vou assumir que já tentaram. E, se forem como eu, o primeiro impulso terá sido focarem-se neste triângulo que vos desenhei. O triângulo parece-se com isto. Parece-se com isto, em que isto é o que estamos a tentar determinar. Este comprimento. É o seno de 7π sobre 12. Sabemos que o comprimento da hipotenusa é 1. É o raio do círculo trigonométrico. E temos um triângulo retângulo aqui. Também sabemos este ângulo, que é este ângulo. Até aqui temos 6π sobre 12 e depois mais π sobre 12. Logo, sabemos que este é π sobre 12. Dada esta informação, podemos determinar este comprimento ou, pelo menos, relacionar este lado com este lado, usando uma função trigonométrica. Relativamente a este ângulo, este é o cateto adjacente. O cosseno de π sobre 12 vai ser o comprimento deste lado magenta sobre 1, que é simplesmente igual ao comprimento do lado magenta. Podemos dizer que isto é o cosseno de π sobre 12. Muito bem, já determinamos que o seno de 7π sobre 12 é a mesma coisa do que o cosseno de π sobre 12. Mas isso ainda não nos ajuda. Continuamos a não saber quanto é o cosseno de π sobre 12 sem usar a calculadora. Então, em vez de pensarmos desta forma, vamos ver se conseguimos compor este ângulo ou decompô-lo em alguns ângulos para os quais sabemos qual é o valor do seno e do cosseno. E que ângulos são esses? São os ângulos dos triângulos retângulos especiais. Por exemplo, conhecemos bem os triângulos 30, 60, 90. Isto é, os triângulos de 30, 60, 90 graus. Os triângulos 30, 60, 90 são parecidos com isto. São parecidos com isto. E agora, em vez de escrever o ângulo de 30 graus, como estamos a pensar em radianos, vou antes escrever 30 graus como π sobre 6 radianos. O ângulo de 60 graus vou escrever como π sobre 3 radianos. E, é claro, este é o ângulo reto. E se a hipótenusa aqui é 1, porque corresponde ao raio do círculo trigonométrico, o lado oposto ao ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos, vai ser metade do valor da hipótenusa, que neste caso é 1 meio. E o outro lado, que corresponde ao cateto oposto ao ângulo de 60 graus, ou π sobre 3 radianos, vai ser a raiz quadrada de 3 vezes o comprimento do cateto mais pequeno. E ficamos com raiz quadrada de 3 sobre 2. Também sabemos dos triângulos 45, 45, 90. Sabemos que estes são triângulos retângulos isósceles. Parecem-se com isto. Esses triângulos parecem-se com isto. É a minha melhor tentativa para desenhá-lo. Este nem parece ser muito isósceles. Vou fazê-lo um pouco melhor. Não sei, agora já está mais parecido com um triângulo retângulo isósceles. E sabemos que o comprimento da hipótenusa é 1. Isto vem diretamente do teorema de Pitágoras. Então, neste caso, o valor de cada cateto é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E agora, em vez de escrever estes ângulos como 45 graus, sabemos que é a mesma coisa do que π sobre 4. π sobre 4 radianos, π sobre 4 radianos. Então, agora, com π sobre 6, π sobre 3, π sobre 4, podemos calcular o valor das funções trigonométricas dos ângulos destes triângulos usando a definição clássica, com só que atua, ou determinamos usando o círculo trigonométrico para chegarmos aos valores do sino, coseno ou tangente destes ângulos. Podemos decompor 7π sobre 12 em algumas destas combinações com π sobre 6, π sobre 3 ou π sobre 4? Pensem nisso. Vamos reescrever π sobre 6, π sobre 3 e π sobre 4 com 12 no denominador. Vamos escrever isso. Então, π sobre 6 é igual a 2π sobre 12. π sobre 3 é igual a 4π sobre 12. E π sobre 4 é igual a 3π sobre 12. Vamos ver. 2 mais 4 não são 7. 2 mais 3 não são 7, mas 4 mais 3 são 7. Podemos usar este e este. 4π sobre 12 mais 3π sobre 12 são 7π sobre 12. Então, vamos reescrever isto. Isto é o mesmo do que seno de 3π sobre 12 mais 4π sobre 12, que é claramente a mesma coisa que seno de π sobre 4. Vou fazer com outra cor. Seno de π sobre 4 mais π sobre 3. Mais π sobre 3. Agora, podemos simplesmente usar a fórmula do seno da soma de ângulos para escrevermos como uma soma de produtos de cossenos e senos destes ângulos. Então, vamos fazer isso. Isto vai ser igual a... Vai ser igual ao seno... Ao seno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 3. Vezes o cosseno de π sobre 3. Agora, trocamos por assim dizer, o cosseno de π sobre 4 vezes seno de π sobre 3. Agora, só temos de determinar estes termos. E os triângulos que eu desenhei servem para nos ajudar. Quanto é o seno de π sobre 4? O seno de π sobre 4. Vamos pensar. Isto é π sobre 4. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Isto é raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto é o cosseno de π sobre 3? Este é o ângulo π sobre 3 radianos. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isto vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ser 1 meio. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Voltamos ao π sobre 4. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É a raiz quadrada de 2 sobre 2 a dividir por 1. Então, também é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto é o seno de π sobre 3? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é a raiz quadrada de 3 sobre 2 a dividir por 1. A raiz quadrada de 3 sobre 2 a dividir por 1, que é só a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, só temos de simplificar isto tudo. Isto vai ser igual ao produto disto. É só a raiz quadrada de 2 sobre 4. E depois, mais o produto destes dois termos. Vamos ver. Podemos escrever isto como a raiz quadrada de 6 sobre 4. Raiz quadrada de 6 sobre 4. Ou podemos escrever tudo como, e merecíamos um roufar de tambores neste momento, isto é equivalente à raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 6. Tudo a dividir por 4. É este o valor do seno de 7π sobre 12, que é também o valor do cosseno de π sobre 12. E o mais interessante de tudo é que chegámos a estes valores sem usar calculadora.